Voltamos! Leandro, vou falar uma coisa com você. Vocês gostam desse tema, não é? Porque vocês foram agora para uma plataforma, para um streaming, que, aliás, agora todo mundo está saindo da televisão para ir para as plataformas e está dando muito certo, porque o que eu vejo de todo mundo dizer que assistiu aqui e ali e acolá os filmes é muito, muito legal. O streaming dá uma liberdade que o cinema te dava antigamente. E, hoje em dia, está muito difícil fazer cinema, não só no Brasil, mas no mundo. Cinema no sentido que não seja uma coisa mais de entretenimento. Ele te dá essa liberdade que não dá ao cinema nem à TV, muito menos. É, TV é a indústria. Então, ela se processa de uma outra forma. E aí, a gente não tem controle artístico, nós, enquanto atores, na TV. Então, a gente é um bonequinho que a gente vai lá e faz o nosso trabalho e tal. O streaming tem essa junção do fazer cinematográfico e ali um pouco da liberdade, porque a gente está falando de capitalismo, então, se não der violência, não vai rolar também. Mas te dá uma maior liberdade de você testar coisa. Então, a gente vai estar tendo muita coisa boa e muita coisa ruim. E o que foi que vocês levaram agora para o streaming? Para o streaming? É. Do quê? Vocês levaram uma peça, vocês levaram um filme. É, o Rodrigo... Agora é Lúcifer. É, tem essa série. Quer dizer, gente, ele não sai dessa área. O negócio dele é em um lugar quente, entendeu? Porque Capiroto, Lúcifer, ele gosta de um lugar quente. É, porque o Lúcifer é uma série americana e ela surgiu antes do Capiroto. Até ela conseguir engrenar, teve muito problema, porque teve muito preconceito também. Então, mas ela também faz essa desconstrução toda e aí, inclusive, na peça, a gente usa uma parte da brinca com a série também, porque na série o diabo faz análise. É. Ele faz, porque ele tem características humanas. Pior que ele tem que contar para o analista que ele é o diabo e a mulher se achou que ficou louca, né? Claro. Diálogo ali, né? Porque é isso, o diabo tem todas as características humanas porque ele é um pedaço de cada um de nós na humanidade. Então, assim, e aí a gente veio agora... Tem umas coisas diferentes da série, porque na série, por exemplo, o diabo, ele fala iorubá, que é uma língua africana antiga, que no candombrecismo a gente usa. Certo. E na peça, no Capiroto, a gente... Eu falo latim, porque na peça, essa figura do diabo cristão, ele é criado por Roma, pela Igreja Católica. Então, o diabo, primeiramente, esse diabo cristão, ele fala latim e italiano. Mas, é, mas ele se entende como uma pessoa, inclusive, mais nova ainda do que Exu, porque o Exu é um orixá extremamente antigo. Isso. E a gente brinca até que, às vezes, o diabo... Eu brinco na peça, eu falo, eu acho até que eu tenho que pedir licença para ele também, porque eu não o conheço, e eu só sei que ele é muito mais antigo do que eu. Mas, apesar de antigo, ele é novo, porque na história ele viveu realmente, ele existiu e se tornou. Mas, voltando para a sua peça, no seriado, eles botaram um Lúcifer bonito, charmoso, que ninguém tem nem raiva de Lúcifer. Eu não entendo. Olha o Lúcifer, gente. Fico até com pena dele lá, com aquele amor dele que é proibido. Vocês fizeram a mesma coisa na peça? Sim. Eu faço a peça inteira com um terno, que a gente brinca em algum momento, que é um terno da Prada, do Diabo Veste Prada. E por que o diabo vem nessa figura construída dentro do padrão? Porque é dentro do padrão aceitável pela sociedade. A gente fala na peça que o diabo vem dessa forma, de terno, gravata, bem, numa estipe boa, porque, se ele viesse preto, se ele viesse gordo, se ele fosse uma pessoa PCD, se ele fosse uma mulher trans, se ele fosse uma mulher, a sociedade não o ouviria. Então, vocês fizeram um Lúcifer que, dentro daquilo que a sociedade, o preconceito da sociedade, não preconceito, pré-conceito, o conceito que ela tem de como seria Lúcifer. Um homem rico, bonito, bem vestido. Branco. Branco. Magro. Magro. Com corpo ok. Vestindo padra. Vestindo Prada. Prada. E, melhor de tudo, um capitalista. Um capitalista. Um capitalista. Mas um capitalista que lida com o capitalismo. Na verdade, o homem, esse diabo, ele vem capitalista, mas ele lida com o capitalismo. Porque, na verdade, o capitalismo é da humanidade. Então, quando a gente fala sobre capitalismo, a gente está falando sobre humanidade. O espiritual não lida com o financeiro. Então, tem a parte do diabo também que ele também se exime da parte financeira. Então, qual seria a mensagem? A sociedade tem uma escolha equivocada? Eu acho que a sociedade, como eu disse no começo da nossa entrevista, eu acho que a sociedade precisa, primeiramente, descobrir a sua própria maldade. E, descobrindo a sua própria maldade, vai descobrir várias coisas. Você vai descobrir se você precisa de tudo o que você quer. Você vai descobrir se a comida que você come que é uma coisa simples. A gente come demais, por exemplo. E, no final do dia, às vezes, se eu chegar para uma pessoa e perguntar você lembra do gosto? Você lembra o que você comeu no café da manhã? Eu lembro. Mas você lembra do gosto de cada ingrediente? Você teve prazer em comer? Você come por prazer e por uma experiência? Você conversa com uma pessoa por prazer e por uma experiência? Você ajuda uma pessoa? Você está vivendo ou você está seguindo, tentando acompanhar o capitalismo e você nunca vai? Porque ele se processa de uma forma muito mais rápida do que a gente. E a gente precisa de tudo isso? Tem gente que tem dinheiro que não sabe o que faz pra gastar. Certo. Enquanto se ela desse 1% do que ela tem, você ajudaria milhares de pessoas. Aliás, a gente poderia até citar esse fatal, o caso fatal do submarino. Porque a pessoa pagou milhões pra ir numa excursão onde, na primeira página, ele tem três vezes a palavra morte. Fica claro no contrato que você tem o risco de morte. Se você morrer, ninguém pode pedir uma indenização, não tem direito a nada. Então, o que leva uma pessoa a pagar milhões pra ir numa excursão dessa? Sabendo que vai morrer. Sabendo que vai morrer. Eu acho que tem muita a ver. Sim, porque a pessoa tem tanto dinheiro e ela não sabe mais o que faz. Mas ela é incapaz de passar na rua e comprar uma quentinha, uma água, um lanche pra aquele morador em situação de rua. Ele é invisível. Sim. E aí... Ah, mas a gente tem os governantes, a gente tem o prefeito, a gente tem o governador, a gente tem o presidente. Então, mas, ao mesmo tempo, a pessoa acha que só o voto e nem o voto, muitas vezes, vai resolver o negócio. E não resolve, porque é um processo de construção. Importa de quem seja a responsabilidade. O assunto não é o que A ou B faz. O assunto é o que você faz. Essa é que é a grande importância. Você não tem que se preocupar com o que estão fazendo. Você tem que se preocupar com a maneira com que você age, com a maneira que você se relaciona numa situação dessa. E aí vem do nosso ego também, porque a gente quer... A gente não admite, mas a gente quer. A gente quer ser o salvador do mundo. A gente quer ser um mito. A gente quer ser um grande governante. A gente quer ser grande. Talvez a maior ajuda sua durante a sua caminhada aqui na Terra seja ajudar uma pessoa. Porque, se eu ajudo você, você ajuda ele, 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 ele. De um em um, aquele ditado, que é um clichêzão, mas eu acredito ainda nele, de grão em grão, galinha, chupapo. Então, é isso. Ah, se eu não vou fazer uma coisa grandiosa, então acho que eu não vou ajudar uma pessoa só. Então, aí eu pulo aquela pessoa que está dormindo ali em situação de rua e não compro um prato de comida para ela. Porque eu também me eximo disso. Eu falei, não, já votei também. Então, assim, não vou ser grande. E já votei? Então, amado, fica aí. E você gosta desse papel de Lúcifer? Eu gosto porque... Você é que sentiu um pouquinho do poder dele quando está interpretando? A gente, no teatro, lida com todas as energias possíveis, visíveis e invisíveis. Então, não só nessa peça, mas eu peço licença. Eu peço licença sempre aos meus mais velhos, mais velhos no sentido de profissão. Eu ia perguntar isso. Você deve se preparar, não é? Sim. Na sua casa de santo para fazer esses papéis, não é isso? Sim, espiritualmente, para tudo. Para tudo, na verdade. Porque a gente está exposto. E a gente, enquanto artista, a gente é um reflexo da sociedade. E no teatro, no audiovisual, a gente está gravando. No teatro, essa energia se troca. Ela vai e ela volta. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Você, como comunicadora, sabe disso também. A gente dá energia, a gente recebe energia. Muitas vezes a energia que vem não vem lá, aquelas coisas. Então, eu peço licença sempre. Se eu for fazer uma peça que se passa na Índia, eu vou pedir licença para Krishna e peço licença para os donos do teatro, para todas as pessoas que não estão mais presentes nesse mundo, que passaram naquele teatro, que são meus contemporâneos e que eu os reverencio. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, nós perdemos a Celso Martinez Corrêa. Então, vai ser mais uma pessoa que eu vou reverenciar e agradecer sempre por ter me dado condições de estar aqui fazendo a minha arte. É, sinceramente, também é uma notícia que me entristeceu. Mas, gente, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Ele não vai só para essa área do fogo, não, tá? Ele já participou de São Sebastião, já foi melhor. Sim, sim. Aí já virou um mar. Ele sai da área do fogo também, tá, gente? Aí você fez São Sebastião. O que mais você fez? Fez São Sebastião, fez Paixão de Cristo. Mas na Paixão de Cristo era mal. Na Paixão de Cristo era Judas. Mas há controvérsias sobre Judas. Judas é lindo. Judas é lindo. A história de Judas é lindo quando você conhece e quando você entende que muitas vezes a pessoa cumpre a missão que ela veio para cumprir. Sim, acho que a missão de Judas era aquela. Tanto que, quando Jesus o aceitou como apóstolo, ele já sabia que ele iria traí-lo. Mas, mesmo assim, ele o aceitou. É, é. Então, assim, analisar a história de Judas também é falar sobre a maldade humana. Sim. Né? Então, eu tenho um livro em casa que eu comprei na Bienal e que fala sobre isso. porque, para fazer Judas, eu li muito, porque, realmente, fazer Judas é pesado. É mais pesado do que o capiroto. É mais pesado do que o capiroto. Lidar com a fé das pessoas é muito mais pesado do que com qualquer coisa. Porque a gente está lidando com expectativa. Eu disse em uma das entrevistas aqui que o pessoal faz Paixão de Cristo todo ano na rua e tal, para a população. Então, eu falei que o que mais me impressiona é que todos nós sabemos o fim da história. Mas você olha para a plateia, as pessoas estão chorando, as pessoas estão pedindo para não bater em Cristo. Já houve uma senhora que subiu no palco, ficou na frente de Cristo, não vai bater, não vai bater. Então, assim, as pessoas já sabem tudo, mas o respeito por ele é tão grande que o sofrimento é como se estivesse acontecendo naquele dia. Sim. A pessoa chora e se emociona, e essa troca naquele momento é uma energia absurda. Ela troca, ela faz essa troca, você se emociona e acaba acontecendo. Mas eu fiquei feliz de saber que você fez um... Foi para São Sebastião, mas aí depois ele me volta como Judas. Cadê? Traduzindo. Como Judas se enforcou, ele deve ter encontrado Lúcifer, já que ele se enforcou. Então, remanou-se a triste para todo mundo. Acabou a nossa entrevista, gente. Como é que pode? Olha, que bate-papo bom. Que delícia. Também gostei muito. Que desconstrução boa de imagens do que as pessoas acham que é. Você falou uma verdade. Você olha no espelho e vê se você não tem um pouquinho daquilo, de tudo que você fez. E eu achei engraçado, porque hoje eu fiz isso comigo, não me olhei no espelho. Eu fiz uma auto de tudo que eu já fiz na vida, de errado. Então, porque você não pode viver só falando assim, eu só faço a coisa certa. Mentira. Já fez alguma coisa de errado. E aí, ao mesmo tempo, eu me disse, mas isso não é castigo que eu estou passando. Porque, no meu entendimento, Deus, os odixás, não castigam ninguém. Esse é o momento que você tem que passar. e que você vai passar por ele. A vida da gente é feita de escolhas. Sim. Como eu disse sobre a questão da religião, ela me traz paz. Porque o resto é escolha minha. É. Existe uma coisa que as pessoas não levam em conta. Eu acho que em religião nenhuma. Esse é um problema da humanidade. O livre-arbítrio que você tem de fazer da sua vida o que você quiser. O que você quiser. A parte da evolução nossa aqui na Terra é o livre-arbítrio. Correto. Então, primeiro, se você tolhe as pessoas de fazerem o que elas querem da própria vida, contanto que não não vai ferir alguém, você está tolindo a evolução da pessoa. Dentro do livre-arbítrio está correto o seguinte, você é responsável por suas escolhas e consequências. Sim. Você não pode dizer que ninguém é responsável pelo que está passando. Você é responsável, você escolheu aquilo. Então, que forças são essas da natureza e Deus do universo que quando você acerta, quando está tudo bem são elas e quando não é castigo? Não é castigo, são escolhas. A vida é escolha, religião é paz, é para você estar bem com a sua mente e com o seu corpo para trabalhar, conquistar suas coisas, se doar ao próximo e fazer as suas escolhas. Então, o que vem de bom para você foi uma escolha sua. É lógico que você estava em paz para fazer essas escolhas e o que vem é de ruim também. Receba de uma forma boa e não faça mais isso. Perfeito. Faça diferente daqui para frente. Olha, eu ia te pedir para você deixar uma mensagem, mas você deixou. É isso. Você deixou uma mensagem maravilhosa. Eu quero dizer que amei a entrevista, foi fantástica. espero que vocês que estejam em casa pare, pensa, reflita. Olha, que foi o Capiroto e Lúcifer que falou com vocês. Então, por favor, reflita nisso. Olhe primeiro para dentro de si próprio. E a gente está de volta semana que vem aqui na TV Alérgica, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto